Olha só, e teve mais prisão, viu? A Polícia Civil prendeu na manhã de ontem, em Recife, o homem suspeito de participar da morte do Sargento Aldemir dos Santos Macedo, da Polícia Militar, foi no início do mês, no bairro Esplanada, aqui na capital. O Sargento estava com a esposa e os filhos no carro da família, quando criminosos o surpreenderam e anunciaram o assalto. Os bandidos acabaram, na maldade, atirando contra o PM, que acabou morrendo ainda no local. Você vai ver agora o que diz o delegado, o doutor Braço Morrone, sobre essa prisão. Na tela. Conseguimos identificar o local exato onde ele estava, então fizemos o cerco, né? E a contenção devida, e não teve brecha para ele fazer qualquer tipo de reação. Delegado, são três pessoas até agora identificadas. O Tuca, que morreu em confronto com a polícia, o Henrique, que foi preso por vocês, e agora o Acauã. Qual foi a participação desses três dentro do crime? Então, eles estavam todos juntos, né? Então, quando eles começaram, iniciaram a onda de assaltos, eles levaram as duas motos, cada um saiu numa das motos, o outro, o Acauã, foi no HB20, ele que estava conduzindo o HB20, inclusive conduziu o HB20 lá para Jacarapé, para incendiar. Então, todos estavam juntos, né? Cada um teve sua participação, quando eles subtraíam um veículo, aí um pegava o determinado veículo e levava. Aí eles escondiam e iam atrás de outras vítimas. No momento da prisão, o Acauã, ele confessa, de fato, a participação nesse crime? Confessa dessa mesma forma. Assume que fez os roubos, né? E estava no momento em que, infelizmente, o policial foi assassinado. A parte do disparo, ninguém confessa, né? Eles confessam que estavam no momento do assalto, mas na hora de quem efetua o disparo, eles não confessam. Mas a gente está trabalhando e se tiver mais um envolvido, esse também será preso e aí a gente vai conseguir fechar todo o inquérito policial. Eles foram para roubar, né? Eles já estavam numa sequência de roubos a veículos, né? Roubaram duas motos, roubaram o Peugeot, esconderam esses veículos, foram no HB20. Já tinham roubado o HB20 e quando foram no HB20 tentar levar o Crossfox, que era pertencente ao policial militar, identificaram ele como policial militar e aí efetuaram o disparo matando. Como foi essa dinâmica do disparo? Houve luta? O sargento chegou a sacar a arma? Não, não chegou a sacar e eles identificaram como policial militar e aí um dos elementos efetou o disparo, um atingido na região do pescoço e quando o policial militar estava no chão, recebeu um nas costas e depois esse elemento subtraiu a pistola do policial. A verdade é que nem vão, nem vão confessar. Você acha que eles vão falar para a polícia? Ah, fui eu que atirei. Quem que vai assumir que baleou e matou um policial? Está de brincadeira, nem vão. Agora, parabéns para a polícia que continua nesses dois casos, tanto do policial que foi assassinado no Esplanada aqui na capital, como também no caso do Mudinho em Bahia. Vocês viram, o cara foi preso lá em Recife. Então, parabéns para os policiais que estão aí trabalhando para elucidar, para resolver essas duas histórias de homicídios aqui na região metropolitana.